Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Subiu o tom, gostei. É que você que fala... Ele vai afinando, né? É pra trazer... Eu aprendi com o Marcão da 7DB, mas tem que falar com o tom. E aí, meus amiguinhos? Que aí parece que... Entendeu? Mesmo agora, estando com sono, parece que eu não estou. Parece que... Maravilhoso. É praticamente um radialista. É isso. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? O Sabadão gosta. O Sabadão gosta. O Sabadão gosta. E ali, o Vona. Exato. Sou eu. Muito obrigado por estarem aqui. Está feliz? Eu estou muito feliz, porque ontem nós fizemos coisas maravilhosas aqui nesse estúdio. Fizemos. Maravilhosas. Fizemos história. Exato. Quem acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou, acompanha nas gravações que ficaram no YouTube. É. O Vona super no time, né? Porque ninguém sabe quando sai esse episódio. Um dia aí, galera, teve um... No Metaversa. É, no Metaversa. Um dia aí teve um ao vivo. E esse ao vivo foi gravado ontem. Então, para situar, é isso. Eles tinham um grupo de pagode e gravou uma música nossa no YouTube. É verdade. Ficou mais legal. Aí eu postei e os caras falaram assim... Nossa, é o Morada do... Multiverso. Do Multiverso. É. O Morada do Multiverso. O Brunão vai franquear no Metaversa. É. Várias vertentes diferentes. É, cara, estou muito feliz. E hoje nós estamos felizes mais ainda, gente. Demais de felizes. Alguém do nosso top ali da lista, né? Top. Quando a gente montou o projeto do podcast... Quem que a gente vai trazer? Quem que a gente vai trazer? Já estava lá. Quem que a gente vai convidar, assim? Já estava... A trindade ali do início, ali, né? É. Ele estava lá. Antes que tudo fosse formado. A trindade ali de Luciano Subirá. É. Pastor Josué Gonçalves. Leandro Barreto. Pra gente. O Subirá já veio. O Leandro já veio. E hoje é o dia dele. Nós temos a honra. O poderosíssimo general. Mas eu queria que o Vona falasse que tem a honra. É. A honra... Tem um segredo. Sabe desse? Não, não, não. Ele que mentoreava. Ele imita o pastor toda hora. Ele que mentoreou o Duglinhos de Zascope. Mano, eu vivi pra esse dia. Eu vivi pra esse dia. Duglinhos de Zascope. Duglinhos de Zascope. Quando não era nada. Ele imita o pastor José Gonçalves. O dia que o Douglas veio aqui. Como é que você falou pro Douglas mesmo? Não, apresenta seu filho aí. Ele, Duglinhos, que está aqui mentoreado por mim. O meu menininho. O meu garoto. Muito bom, muito bom. Bem-vindo, pastor. Pastor José Gonçalves. Maravilhoso. General de guerra. Muito bom. Hoje está complicado falar general, irmão. É. Prazer muito grande. Bruno, Medina, Vona. Que bom estar com vocês aqui. Prazerzaço nosso. Meu Deus. Eu tenho visto o podcast. Tem sido muito bom. E quando o Douglas veio aqui. Até o Douglas falou muito bem também do trabalho de vocês. E estar aqui é um prazer grande. Mas gostei da sua imitação. É. Eu já estou. Já travei minha garganta. Porque o tom é muito baixo. Já viu outros imitadores? Já? Já conheceu? Cara, você sabe o que me fizeram uma surpresa no meu aniversário? No meu aniversário foi lá um cara que fala igualzinho eu. Naturalmente? Naturalmente. Nossa. E ele ensaiou as minhas falas. Não, o pessoal ria. Foi o stand-up gospel no meu aniversário. O pessoal ria demais. A gente brinca de falar de casais assim. Porque o prazer da mulher no homem. Aí começa. Muito legal. Ele fica lendo só, só, só absorvendo. A minha mãe assistia o senhor na TV. Então você absorve, né? Tem jeito. Verdade. O pastor teve programa de TV há muitos anos. Eu fiquei na rede TV há 14 anos. Nossa, bastante. Bastante tempo. Há 14 anos. É muito tempo. Nós éramos muito conhecidos no Brasil, no nosso ministério, por causa da televisão. Sim. E passava global mesmo. Global, é. No Brasil todo. Nós tínhamos 15 minutos, depois passamos para meia hora, teve uma época que era 40 minutos. No final eu comecei fazendo 15 minutos e eu percebi que o investimento que eu fazia na televisão era muito grande e o retorno era pequeno em relação à internet. Então a gente deixou a televisão e migrou para a internet. Uma hora de programa. Mas o pastor começou na TV ainda em que ano? A internet ainda não era uma... Não, não, não. A internet não era uma força. Ela foi nascendo no meio do caminho ali, foi ganhando força. Foi ganhando força, é. Na época... Inclusive o meu canal no YouTube é de 2007, parece. Nossa. É, 2007. É bem antigo. Quando o senhor viu o YouTube? Eu não lembro. É, 2007 é isso, 14, 15 anos atrás. Exatamente. Nossa, foi bem no início. O senhor já botou o pé no início. Eu sempre fui muito ligado a tudo que aparece de ferramenta na comunicação. Então, quando saiu o Twitter, quando saiu o Instagram, quando saiu o Facebook, quando saiu o YouTube, nós estávamos lá. O senhor não hesitou em nenhuma plataforma. Em nenhuma. Essa coisa de, ah, mas funciona assim há tantos anos, não vamos mexer. Não, pelo contrário. Eu sempre procurei estar atento, porque eu gosto de comunicação desde sempre. Eu trabalho com rádio, por exemplo, há muitos anos. Não, você tem voz de radialista, não dá para negar. É, é. Há muitos anos eu trabalho com rádio, então, tudo que aparecia de comunicação eu estava dentro. E o pastor é de família já cristã, assim, Angélica, ou você foi o primeiro a se convertir? Não, meu pai, meu pai era pastor, meu pai era pastor, meu pai, meu pai, ele, quando eu nasci, meu pai já era, acho que, presbítero, entendeu? Assembléia? Assembléia de Deus. Meu pai morreu com 51 anos. Morreu novo. Morreu novo, num acidente de automóvel, e ainda para um estudo bíblico de pastores, e o carro dele se chocou. Na verdade, uma mulher foi ultrapassar um caminhão e pegou o carro dele de frente. Aí morreu ele, o vice-presidente da igreja. Ele era o presidente, morreu o vice-presidente, mas um diácono. Meu Deus. E a mulher do carro também. Isso eu tinha, acho que, 18 anos de idade. Ali na região de Bragança mesmo? Foi indo ali para Campinas, fui em Valinhos. Foi ali em Valinhos, ali, na Dom Pedro. Sim. É, foi ali. Mas, daqui a pouco a gente volta para, eu queria saber a história do seu ingresso no ministério, como é que foi. Mas, falando sobre a TV, foi uma adaptação, porque já começou, não tinha essa questão de um produtor já do programa, para produzir o programa, ou foi na raça? Tinha. Eu contratei até um cara para me ajudar a produzir, mas, quando o cara veio, eu sabia mais do que ele. Eu já estava, não é? Eu sempre fui muito curioso, eu gosto de luz, entendeu? Eu fui aprender a editar, entendeu? Ah, eu gosto. Eu tenho uma sensibilidade muito boa para som, entendeu? Então, eu conheço microfone, eu conheço mesa, eu conheço programas de edição. Aí, o cara veio... É o raiz, né, meus amigos? É, o cara não sabia quase nada. O senhor teve que mentorear o cara. Não, isso aqui eu faço, eu comprei duas câmeras e falei, não, isso aqui eu faço. O cara me cobrava, na época, tipo, R$ 3 mil cada programa de meia hora. Na época, era um dinheiro altíssimo. Era uma sensação térmica de R$ 15,00. De R$ 15,00. Eu falei, não, não, isso aqui eu faço. Aí, eu comprei duas câmeras e comecei a fazer e deu certo. Aí, eu montei meu estúdio, era um estúdiozinho bem pequenininho no meu escritório, e a gente fazia acontecer lá. Foi muito legal, muito legal. Eu e o Douglas, né? O Douglas me ajudava muito lá e tal. O Douglas pequenininho. Pequenininho já. O Douglas sempre comigo. Eu lembro que eu lancei uma bíblia. Teve um bom mentor, né? Eu lancei uma bíblia em disquete. Uma disquete, né? Eu nem sabia que existia um problema desse. E ele era pequenininho assim, ele ficava me ajudando a colocar o disquete no computador. Fazendo a cópia. É, fazendo a cópia, né? Aí, um dia, ele colocou e falou... Ô, pai, é pecado, assim, a gente namorar com uma menina não-crente? Mas, do nada. Do nada, ele sacou. Do nada, fazendo disquete bíblia. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, não, porque tem uma menininha na escola, ela é bonitinha, ela não é crente, mas ela é gente boa. E que menininha seria? E ali saiu uma pregação. Aí saiu uma pregação. Era muito bom assistir os problemas. Cara, o Douglas, ele me fez rir bastante. Quando eu saí da empresa... Histórias do Douglas, gente, eu não sabia. Eu trabalho numa empresa, na COFAP. Aí eu saí para trabalhar tempo integral na igreja. Bom, já que eu estou de tempo integral na igreja, eu achava que eu tinha que orar cinco horas da manhã com a minha esposa e com meus filhos. Ah, meu Deus do céu. Eles adoravam. Aí você imagina. Todo mundo dormindo, cinco horas da manhã. Eu acordava o Letícia e o Douglas, cinco horas da manhã. A gente ia para a sala e eles assim, dormindo assim e tal. Ficava maluco a criança. Aí um dia... Muito bom, eu achava que eu tinha que... Aí eu orando e tal, e ele meio que dormindo ao lado assim do telefone, né? De repente o telefone toca, que esse telefone desse tamanhozinho, aí ele pega assim... Nosso Deus e nosso... Vai dormir, que Deus está ligando para você. Alô, Jesus. Deus ligou, velho. Eu imagino essas histórias de oração com sono, é muito boa. Teu amigo meu falou assim, cara, eu estava acordando todo dia, três horas da manhã para orar. Falei assim, cara, um dia eu estava orando, na hora que eu reparei, eu estava falando assim, Jesus abençoa meus pecados. Não, mas o Douglas, uma vez ele estava orando, dormindo assim também, aí começou assim, Senhor, abençoa o laço do passarinho. Falei, cara, vai dormir, você está orando pelo diabo, diabo. Vai dormir, você não sabe o que fala. Aí eu parei de chamar ele, falou, não vamos chamar ele. Abençoe o laço. Muito bom. E o legal é uma criança com tal propriedade, falar laço do passarinho. O coração era tão puro que ele orou até pelo diabo. Pelo diabo, muito legal. Vai que ele se converte, esse trem. Gente, vocês viveram para ver histórias do Douglas de Zascope de infância. Tem mais, manda mais. Mas deixa eu perguntar, pastor, e como é que foi o início do Ministério Pastoral? Como é que foi a trajetória, assim, para... Quando o filho do pastor se tornou... Eu dei muito trabalho para o meu pai na adolescência. Na adolescência. Eu me lembro que eu fui para o cinema, meu pai suspendeu eu três meses da comunhão. Por causa do cinema? Por causa do cinema. Meu Deus, olha. E assistiu a sessão da tarde. Meu pai era na Assembleia de Deus e ele era radical. Ele era pecado tudo. Eu nunca vi meu pai de merguda, por exemplo. Meu pai cortava a grama no quintal de gravata. E eu sempre acompanhei meu pai e eu sempre admirei, assim, pregadores, ensinadores. Eu ia nas reuniões de líderes com ele lá no Belenzinho. Tinha uma vez por mês numa segunda-feira. Eu sempre o acompanhei. Eu dava trabalho, mas eu estava na igreja, sempre assim, né? É coisa de adolescente. Mas eu lembro que, depois dos 17 anos, eu comecei a levar a sério, porque até eu comecei a ajudá-lo na direção da juventude na igreja. E eu nunca me esqueço que eu estava num ginásio de esporte em Bragança, dirigindo um congresso de jovens, e foi lá um pastor que tinha sido missionário na África. E esse cara era um profeta. E um dia, lá, ele mandou eu ficar em pé e ele profetizou mais ou menos o que acontece comigo hoje. E eu guardei aquilo no coração e tal. Agora, uma das coisas que me marcou muito... Mas ali já veio uma direção sobre o Ministério com a Família? Não, não. Não. Depois eu vou contar do Ministério com a Família. Interessante que aconteceu um fato muito, assim, diferente. Eu lembro que, na minha igreja, houve um período de um grande avivamento e começou com um profeta. Lá tinha um regente do coral, era um moreninho. Esse cara tinha uma intimidade com Deus impressionante. Impressionante. E eu me lembro um dia que ele ficou em pé na igreja, num culto de Santa Ceia, e lançou uma palavra profética. E foi algo tão sério que as pessoas faziam fila para confessar pecado. E ali começa um grande avivamento na cidade. Impressionante. Impressionante. Que cidade que era? Bragança Paulista. Bragança. Esse cara, um dia, depois desse avivamento, depois do início desse avivamento, no meio do avivamento, nós orávamos muito. Você tem uma base? A gente ia para o ensaio da juventude, ninguém queria ensaiar. Só queria orar, 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 orar. Tinha oração no meio da rua, oração na praça, oração no pôr de ônibus. Eu ia para casa, orava todo dia, uma hora, depois das aulas na escola. Um dia eu estou subindo com esse cara para a oração da casa dele. Eu, ele e mais uns dois amigos subindo, ele parou assim. Ele olhou para mim e falou, ó, seu pai vai morrer. Nossa. Nossa. Deus, cara. E as armas do ministério que ele usa hoje, você vai usar. E eu era, tinha 17 anos, eu levei um susto assim na minha vida e falou muito sério. E eu guardei isso. Aí fomos orar na casa dele. Chegou na casa dele, a esposa dele é usada com a palavra profeta, que fala, jovem e tal, não sei o quê, eis que eu vou te usar nesta nação como um profeta da palavra e tal. E falou um monte de coisa. Eu falei, caramba, tem alguém aqui que Deus vai usar mesmo e tal. Aí, no final, ele olhou para mim assim e falou, você entendeu a palavra? Você entendeu a mensagem? Eu falei, entendi. Tem alguém aqui que Deus vai usar muito e tal, né? Ele falou, esse cara é você. Eu disse, meu Deus, mas eu nem pregar prego assim e tal. Eu ajudo meu pai aí e tal. Ele falou, esse cara é você. Beleza. E eu guardei isso. Só que depois de um tempo, meu pai morre mesmo. Veste dia, eu estou morto. Você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que 18, 19 anos. Ah, então foi dois anos depois. Foi muito rápido. Aí meu pai morreu. Eu sofri uma grande decepção, porque não souberam lidar bem com a morte do meu pai e a substituição dele na igreja. Como assim, pastor? A liderança da igreja. A substituição dele muito rápido. Tipo assim, a casa tem que ser desocupada em um mês. Nossa, sem amparo nenhum. Sem amparo nenhum. Entendeu? Foi muito chato, foi muito ruim. Por exemplo, para a gente pagar o velório do meu pai, a gente me deu um carro. Meu Deus. Porque meu pai, você não passou o presidente da igreja. Entendeu? E a gente se chateou muito e eu fiquei até um tempo afastado da igreja. Fiquei até um tempo afastado da igreja. Nisso, mudei para Santo André e, na feira, minha mãe encontra um pastor chamado João da Silva Gonçalves. Porque todos os outros nos abandonaram. Olha, foi triste. Aí, esse cara, a minha mãe falou com ele, falou, pô, Josué tem uma chamada, meu filho tem uma chamada, e ele está parado, faz uma visita para ele e tal. E esse cara foi. Lembro como se fosse hoje. Estava casado já, morando em dois cômodos. Esse cara chega na minha casa e ele, um senhor já, e ele nos carrega, literalmente, assim, no colo. Falei, não, você vai voltar para casa. E eu aceitei, fui para a igreja. Aí eu disse assim, ó, eu vou para a igreja, mas eu estou tão ferido e machucado com essa história de ministério que eu não quero mais me envolver com nada. Isso já não era mais Bragança. Já era Santo André. Santo André. E eu disse, pô, eu não quero me envolver mais com nada. Eu me decepcionei muito. Só que eu ficava vendo assim, poxa, essa escola dominical precisava de ajuda. Estava no sangue, né? Essa juventude precisa de ajuda. Você sabe a solução, mas não quero me envolver. Olha que coisa legal que aconteceu. Um dia eu estou em casa, chega o pastor Antônio Campas, que era o vice-presidente. Esse cara, até hoje, tem muita intimidade com Deus. E isso eu estou falando de 30 anos atrás. Esse cara chega na minha casa e fala assim, Josué, eu vim aqui para dizer algo para você. O que é? Ele disse, eu estava em casa e eu passei assim por um sono leve. Eu estava orando e eu passei por um sono leve. E quando eu passei por esse sono leve, eu comecei a ter uma visão. E eu vi uma árvore, e essa árvore é incandescente. ela cheia de luz, assim. E ela foi crescendo, 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 cobriu. Lá no ABC, Santo André, Mauá, São Caetano, Utinga, ela foi crescendo, crescendo, foi cobrindo São Paulo como no mapa. E, de repente, eu não conseguia mais alcançar aonde essa árvore cobria. E aí eu pergunto nessa revelação, Deus, o que é isso? E Deus fala assim para mim, este é o ministério do Josué Gonçalves. Vai à casa dele, conta isso para ele, coloca ele do seu lado e derrama a sua vida na vida dele. Meu Deus. Porque eu vou usá-lo nesta nação. Nossa. Aí eu disse, cara, não tem como ficar de fora disso, não tem como dizer, não. E esse cara, literalmente, foi um Barnabé. Ele me levava junto com ele para todo lugar. Era para ele pregar, ele colocava eu para pregar. No rádio, eu lembro como se fosse hoje, era assim. No rádio, em vez de ele pregar, ele colocava eu para pregar. Aí, daqui a pouco, eu fui líder de jovens, daqui a pouco, superintendente da escola dominical, daqui a pouco, eu comecei a fazer seminário de evangelismo, que eu gostava muito, evangelismo estratégico, missões urbanas e tal. Só sei que, a partir daí, ele começou a me projetar, me projetar, me projetar, começou a colocar para frente e não parei mais. Não parei mais. Aí você falou da família. Em 1989, no final de 1989, eu percebi, pô, há uma necessidade grande em relação à família. E pouca gente falando, já me quempe na minha igreja, Antônio Gilberto, duas pessoas que eu conhecia que falavam para a família. Aí o senhor já tinha quanto tempo de ministério, em 1989? Eu acho que eu já tinha uns quatro, cinco anos de ministério. Eu vinha falando muito de missões, missões, falei evangelismo, seminários e tal. Aí, em 1980, final dezembro de 1989, botou no meu coração, ali no final do ano, pô, vou começar a fazer um trabalho com a família. aí eu fiz o primeiro seminário para a família que começou no dia 15 de janeiro de 1990. Só que quando eu pego agora a minha agenda de 1990, eu não só comecei, eu já tinha um plano aonde é que aquilo ia chegar. Caramba! Sério! É impressionante, é. Quantos seminários daquele ano eu ia fazer? Isso era uma projeção do senhor que veio ou já era uma revelação? Uma revelação de Deus. Exatamente. Chama-se SEFAC, Seminário Família Cristã. Entendeu? Aí eu fiz. Aí um amigo chegou para mim e falou assim, pô, José, por que você só fala de família, cara? Onde você está falando de família? Você só fala de família? Você não acha que isso aí vai chegar uma hora que vai saturar e tal? Daí eu olhei para ele e falei, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece algum clínico geral famoso? Ele falou, não. Conheço especialista. Então, por isso que eu só falo de família. Aí eu disse, quando você... Eu brinquei com ele. Quando você fala em lâmina de barbear, você lembra do quê? Gilete. E sabão em pó? Humo. E lanche? McDonald's, né? E refrigerante? Coca-Cola. Falei, então, um dia no Brasil, quando fala Josué, vão lembrar de família. Caramba! E quando falar de família, vão lembrar de Josué. Muito bom. Então, eu disse para ele, eu quero ser um especialista e eu quero ser conhecido por uma marca, família. E é o que acontece hoje. Uau! É, eu acho que deu certo. O plano vingou. O início de um sonho. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Meme e o pastor também. E quando que, nesse período todo, você continuava sendo da Assembleia de Deus? Da Assembleia de Deus. Foi durante muitos anos. Você chegou a ser pastor sênior, pastor titular, alguma... Não, eu cheguei a ser pastor na Assembleia de Deus, mas não era pastor titular de uma igreja. Você era da equipe pastoral. Era da equipe pastoral lá do Belenzinho, em São Paulo. Eu devo muito ao pastor José Wélito, ao pastor José Amaro, entendeu? Eu me lembro que eu ministrei em Osasco, uma palavra, não é? Mas você nunca teve o perfil, assim, de fala da Assembleia de Deus? Ou teve? Porque, muito cedo, eu comecei... Sempre teve esse DNA seu próprio. É, muito cedo, eu comecei a transitar por todas as igrejas. Como eu nunca fui assalariado pela igreja, então o pastor me dava uma liberdade de estar em outras igrejas. E isso, de certa forma, me fez crescer nesse sentido. Eu nunca tive problema como aqueles que ficaram lá, tiveram, para entender o que Deus estava fazendo fora da Assembleia de Deus. Outro dia, o Douglas me perguntou, até no podcast, como que o senhor lidou com essa questão da diversidade de ritmo, com os diferentes? o reino em geral. Vendo mais assim, uma visão de reino do que de denominação. Eu disse exatamente por isso, como eu não era assalariado, então ninguém podia me prender. E o meu pastor me dava então essa liberdade para eu transitar em outros movimentos. E até eu contei para o Douglas que há muitos anos atrás eu fui ministrar em Brasília. cheguei lá e tinha uns caras dançando rap. E para um assembleiano raiz, aquilo era há anos atrás, meu Deus, está acontecendo na igreja. Inconcebível. E o senhor, como é que reagiu? Não vai vendo? Aí, quando eu vi aqui, achei meio estranho. Eu sou assembleiano, o hino da arpa, banda, quando eu chego lá, aqueles meninos dançando rap, cantando e tal, e aquela coisa acontecendo, eu falei, pô, diferente. Diferente. Exótico. É, exótico. Aí eu ministrei, foi legal e tal, só que, quando eu fui jantar com o pastor, ele disse, sabe aquele menino que estava como líder? Aquele cara era um traficante. Sabe aquele outro que dançou? Aquele estava preso. Sabe, cada testemunho tão maravilhoso, então ali quebrou dentro de mim algo. Falei, não, espera aí, isso é de Deus, cara. Isso é de Deus. Dali para frente eu não tinha mais dificuldade de ver todos os... Outra vez eu vi uma irmã toda, assim, meio que periguete góspel, assim, na minha cabeça naquela época. Na sua ideia, né? Pô, e a mulher de Deus, cara, a mulher com, assim, uma intimidade com Deus, fazendo algo extraordinário. Eu falei, não, 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 eu tenho que olhar diferente, tenho que pensar diferente. Por isso que, de tanto, então, conviver com todos os outros movimentos, eu nunca tive a dificuldade que meu pai tinha. Entendeu? Que meu pai tinha. no meio do senhor, o senhor estava muito à frente da época. Muito, muito à frente, muito à frente. E os pastores, que eram seus amigos, eles absorviam isso da parte do senhor? Não. Eles tinham dificuldade, muita dificuldade, entendeu? Porque eles não viviam o que eu vivia, entendeu? Eles não estavam onde estavam, eles não viam, entendeu? Esse lance da família de 89 para 2022, qual que é a maior diferença entre cuidar da família de 89 e da família de 2022? Boa. Veja só, você sabe que lar vem de lareira, não é? Lar vem de lareira. Não, não sabia. Interessante. Nas casas onde não havia aquecedor elétrico e tal, essa modernidade, se acendia um fogo, não é? Na sala ou na cozinha, a família ficava em torno e ali era a lareira de onde veio a expressão lar. Então, para mim, hoje, sem dúvida alguma, o avanço tecnológico e todo o entretenimento, o avanço tecnológico que trouxe o que estava longe para perto, não é? E que contribui hoje, de certa forma, mas também tem um lado negativo e prejudicial. Porque, com o avanço tecnológico, essa parafernália de entretenimento, o que estava longe veio para perto, mas o que estava perto foi levado para longe. Então, para mim, hoje, a grande mudança foi realmente o avanço tecnológico. Então, esse avanço tecnológico, de certa forma, contribuiu para o enfraquecimento da família. Por exemplo, o celular hoje. Eu costumo dizer que as pessoas hoje estão perto, mas elas não estão presentes. Então, hoje, infelizmente, está havendo um enfraquecimento da família em função do avanço tecnológico. Isso, para mim, é um fator muito importante. Um outro, para mim, uma outra grande mudança é a mulher no mercado de trabalho, por exemplo. Naquela época, a mulher era mais dolar. E, quando você lê a Bíblia, principalmente no Salmo 128, você percebe que a intenção de Deus não era que a mulher saísse, era que a mulher ficasse, cumprindo o seu papel de educadora, não alguém no mercado de trabalho concorrendo com o homem. A Bíblia diz para o homem, do trabalho das tuas mãos, comerás, feliz serás. E diz, a tua mulher, no interior da tua casa, os teus filhos, sentados à mesa. Então, Deus coloca a mulher muito mais como educadora do lar como alguém no mercado de trabalho concorrendo com o homem, se justificando que está ajudando o homem financeiramente. E isso tem atrapalhado bastante, porque, quando você terceiriza o processo de educação dos filhos, você começa um grande erro, porque mãe é insubstituível, pai é insubstituível. Então, acho que estas mudanças realmente fazem com que nós tenhamos uma futura geração sem mãe, sem pai. E aí é o trágico, é o trágico. Mas é possível, o senhor acha que é possível ter uma mãe ativa no mercado do trabalho e educadora, alguém que se desdobra dessa maneira? É possível, mas é muito difícil. Porque você... O trabalho é em dobro. É, o trabalho é em dobro. Você imagina, uma mulher que trabalha fora, certo? Oito horas. Aí ela pega a criança em algum lugar, vem para casa, só que as demandas da casa são muitas. Sim. Entendeu? Mesmo que ela tenha uma colaboradora, as demandas da casa são muitas. Certo? E, fora isso, os papéis são diversos. Ela já é. Ela é mãe, ela é esposa, certo? Aí ela vai para o trabalho, aí ela é uma profissional, lá seja liberal ou não, lá fora, no mercado de trabalho. Aí ela tem a igreja, na igreja, às vezes, ela exerce uma função, aí algumas são líderes de célula. Cara, isso é complicado. Tanto é que no bar mitzvah, ali na cultura judaica, com 12 anos, 13 anos, que a criança se torna responsável agora, a partir dali, ela começa a andar com o pai para aprender a profissão do pai, porque todo esse tempo antes ele esteve muito mais próximo da mãe, pegando os valores, valores bíblicos, valores de vida, a educação e tudo mais, e, a partir dali, esse lugar de responsabilidade começa uma caminhada mais com o pai, aprendendo a profissão da família, e por aí vai. Então, na cultura judaica, a gente vê isso acontecendo. Exatamente. Porém, a mulher foi para esse lugar por causa da... Ah, N fatores, mas também quantas mulheres. Dentro da própria igreja, a gente conhece que foi abandonada pelo marido e teve que ir para esse lugar. Eu cresci numa casa disfuncional, eu cresci numa casa com mães solteiras. Minha mãe, minha tia, minha avó, porque meu avô abandonou a minha avó com os três filhos. Meu Deus. E ela teve que se virar, ser pai e mãe de três, criou os três. Muitas mulheres estão no mercado de trabalho, por necessidade, a gente não me conhece, não é? Por necessidade mesmo. Algumas, não. Eu me lembro que eu li alguma coisa de uma, eu acho que de uma diretora executiva, se não me falo a memória, da HP. E o marido também era um executivo. e os dois ganhavam milhões de dólares por ano. E eu me lembro que ela, ao levar os dois filhos para a escola, ela viveu uma situação na escola que, quando ela chegou em casa, ela chamou o marido e falou, se eu sair da empresa para ser dolar, educadora, você assume tudo? Ele disse, pode sair. Olha só, ela abriu mão... Nossa, uma executiva. É. De uma função onde dava a ela status, dava a ela muito dinheiro para assumir a responsabilidade de mãe. E o marido assumiu a responsabilidade geral de provedor. Então, eu questiono quando, muitas vezes, a mulher pode ficar em casa fazendo bem o seu papel, certo? Bem o seu papel de educadora, e pode até, de repente, fazer uma atividade que não tome tanto o tempo dela, mas ela prefere estar no mercado do trabalho, às vezes, concorrendo até com o marido, como se isso fosse muito mais importante do que ser educadora. Existe muita concorrência hoje, não é? É interessante que, outro dia, a minha netinha falou assim para a Val, ô mãe, Joquevede só foi mãe de Moisés? Ela falou, só mãe de Moisés. Só mãe de Moisés. Só mãe de Moisés. Só isso. Não era gerente de lugar nenhum, né? Gerente da Casa dos Bahia. Exatamente. Só isso. O pastor falou uma coisa muito interessante, a gente estava numa conversa com um amigo esses dias, a gente estava conversando sobre a tentação, né? No jardim, como é que foi. E a tentação envolvia se você comer disso, você vai ser igual a Adreus. E quem Deus é? Onisciente, onipresente, onipotente. E dali a gente sabe a história toda, o contexto, para onde vai parar. Mas a verdade é que, hoje, nós temos, todos nós estamos na mão com um aparelhinho que a logo dele é um fruto mordido, que te dá a autonomia de poder fazer quase todas as coisas que você quiser. Está aqui. Quero fazer um cálculo. Está aqui. Quero fazer um vídeo. Está aqui. Quero postar em tal lugar. Está aqui. Quero fazer um texto. Quero escrever um livro. Quero ligar. Quero pagar uma conta. Quero gerar um boleto. Sem onipotência. Eu posso fazer, sim, todas as coisas ao alcance daqui. Está onipresente. Onipresente. Porque, beleza, eu quero olhar agora tal lugar. Estava conversando ontem sobre metaverse. Muito. Aí o cara falou assim, a cidade mais legal que eu fui, ela tem poucos mil habitantes, tem 60 e poucos caídas d'águas e já tem ela no metaverse. Você consegue colocar o óculos e andar pela cidade toda sem estar lá. A gente consegue entrar e ver em 3D. E você pode, você consegue estar e você sabe de todas as coisas também. então, você consegue, o Google está aqui, você pesquisa, faz o que você quer. Ou seja, a gente vê que o plano não mudou, o plano continua isso. Eu estava conversando isso com um amigo, ele falou assim, Bruno, então, por isso que o maior zelo da minha casa, da minha família está em cima disso aqui. Exatamente. A gente realmente, todo mundo aqui, coloca ali para o canto e vamos ser gente, vamos ser família. porque realmente isso tem colaborado para a gente aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Exatamente. Eu tenho uma casa de restauração de casamentos e eu recebo quase toda semana de 20 a 30 casais se separando nesta casa. E um dos desafios, eu dou uma palestra para eles, uma reflexão rápida só sobre o valor da mesa, que eu digo que a mesa precisa ser o centro das emoções de um lar. E se você prestar bem atenção na Bíblia, tudo acontece em torno da mesa, entendeu? Tudo acontece. Por exemplo, quando Jesus foi restaurar Pedro, ele prepara uma mesa. O Salmo 23, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Lá no tabernáculo tinha a mesa dos pães da presença. Quando foi que Jesus se revelou para os discípulos a caminho de Maús? Na mesa. Então, a mesa é lugar de revelação, é onde Deus se revela a nós. Tudo que o diabo quer é tirar a mesa da família. Entendeu? Por quê? Porque sem a mesa não tem comunhão. A comunhão acontece em torno da mesa. A mesa é um lugar pedagógico, a mesa é um lugar onde Deus se revela, a mesa é um lugar de aprendizagem. Eu sempre digo para as pessoas que a mesa precisa ser... Sentar a mesa precisa ser uma tradição dentro da cultura de uma família saudável. E aí eu desafio todos os casais a não levar o celular para a mesa nas refeições. É muito legal. Muitos casais que passam por lá levam isso tão a sério que isso se estabelece na casa. aqui nós aprendemos lá na clínica que celular não pode vir para a mesa. Nem no café, nem no almoço e nem no jantar. Boa. Isso é extraordinário e surpreendente como muda tudo. Porque, se você não tomar cuidado, isso aqui se torna realmente o grande ladrão do tempo de qualidade da família. Automático, né? Automático. Automático. Eu percebi meu filhinho um dia a gente brincando e eu no automático assim de celular falei, ah, deve ser alguma coisa para a mesa. E ele parar, olhar, e isso não aconteceu uma vez não, falar assim, papai, guarda o celular, vem brincar comigo. E tipo, você falar, caraca, velho. Vai. Que droga, velho. Eu julgava tantas pessoas que estavam fazendo isso e olha como é muito fácil a gente estar fazendo a mesma coisa. Eu conto uma experiência quando... Hoje a palavra mais forte que o ministro é sobre paternidade. E Deus tem me levado a falar isso em muitas igrejas e tem sido assim... Tem causado um impacto, né? Um impacto. E eu conto uma experiência de uma menina que o pai entra no quarto e pega ela orando. E o pai quer saber o que ela estava orando e sem que ela perceba ele se aproxima e começa a ouvir. E a oração dela é pai, faz de mim um aparelho de celular. Oh, Deus, faz de mim um aparelho de celular para que os meus pais fiquem mais tempo comigo. como eles ficam com o celular. Faz de mim um aparelho de celular para que os meus pais prestem mais atenção em mim e riem comigo como eles riem com os filmes que eles recebem através do WhatsApp, Facebook. Pai, faz de mim, Deus, um aparelho de celular. Aí o pai leva um choque. Deu negócio ruim. Fala, meu Deus. Então, nós vivemos uma realidade hoje. Nós estamos humanizando as coisas e coisificando as pessoas. Muito bom. E esse é o grande problema hoje. Coisas estão se tornando mais importantes do que pessoas. Entendeu? E aí eu venho brigando com os pais em relação a isso. Eu venho brigando com os pais em relação a isso. E, pastor, pode... Antes de ir para outro assunto... Eu queria que o senhor falasse mais a respeito dessa clínica para casais. Eu achei isso sensacional. Como que funciona? Onde que é? E assustador tanto de casais que chegam por semana. Não é assim, porque... 25% são pastores. Olha só. Onde que é? Como que funciona? Como que é? Cara, deixa eu falar do início desse projeto. Esse projeto nasceu quando eu estava num hotel em Guanabara, lá no hotel Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu ouvi falar da Ezenet, naquela casa dela, lá do Moriá. Inclusive, lá eles passavam sempre algumas ministrações minhas, distantes paraíso. Quando eu ouvi uma experiência de alguém que passou por lá, fui para o quarto. No quarto, o Espírito Santo falou assim, construa uma casa semelhante, mas uma casa de restauração de casamentos. Lá é uma casa de restauração ministerial. Exatamente. Pô, falei, caramba, mas eu não tenho recurso para isso. Mas Deus foi me dando sonho, foi me dando sonho. Aí eu mandei desenhar o sonho. Aí o Senhor nos deu terreno, aí o Senhor nos deu condição. Hoje nós temos lá 37 suítes. É uma pousada e muito boa. Que legal, cara. Muito boa mesmo. E aí eu comecei, do jeito que Deus falou comigo, eu comecei. Deus falou assim, você vai receber de 30 a 40 casais se separando. Eles vão passar por essa imersão e vão sair de lá restaurados. Daí eu comecei. hoje nós já recebemos 2.450 casais. Meu Deus do céu. Cara, é impressionante. É assim, é impressionante. E 25% disso, pastores. São pastores, é. 70% que chegam lá são restaurados. 70%. Nossa, é altíssimo. Então, nesse tratar com casais, com família, você entra no... Como é que é o seu olhar sobre as questões da família que é apresentada? Você é especialista nessa área há anos, então, você sempre tem um olhar de esperança e resolução, ou tem alguns momentos que você fala assim, caraca, está feio, rapaz, esse daí me pegou. Lá, você imagina, 2.500 casais, 2.400 casais, já chegou de tudo. Nós já vimos de tudo lá. Nós já vimos, já... E a hora que você acha que você fala, já ouvi de tudo, sempre surge um super trunfo. Não, hoje eu não aconselho mais, primeiro porque cansa, eu ministro uma boa parte das palestras e eu tenho lá os nossos conselheiros e quando, assim, quando eu aconselhava, aí os caras que saem da sala, falam, pô, sabe quem me aconselhou? Aí os caras saíam e tal, mas por que não me aconselhou? Então, para não ter mais esse problema, hoje eu parei de aconselhar, mas até hoje ainda eu ajudo, às vezes eu reforço o aconselhamento e tal. Mas teve uma situação lá que era a mulher que tinha traído o marido e o cara clonou o telefone da mulher, então ele tinha todas as conversas do amante, era um rolo, não é? Sério mesmo, esse caso, eu fiz o maior investimento, nós fizemos um bom trabalho e tal, mas eu disse, pô, eu não estou botando muita fé, não, porque é um rolo, é um negócio assim, complicado. dá para ir pensar. era um negócio bem complexo. aí voltaram para casa e lá tem sete tarefas que eu dou para casa, tem todos os vídeos para assistir, depois os meus conselheiros fazem o acompanhamento pós, é um negócio muito legal. Cara, você acredita que uns três anos depois eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp? pastor, estou mandando um casal para ir, eu queria que vocês dessem a mesma atenção que deram para mim. Aí, quando eu vi, era o cara, manda uma foto para ver se eu reconheço vocês. Quando ele me manda a foto da família, era o cara, eu falei, meu, como é que vocês estão? Não, nós estamos restaurados, vivendo o melhor momento da nossa vida. Agora, estou patrocinando casais para ir para ir. Glória a Deus. Que louco. Não, meu, outro dia, vários pastores ligaram para mim. Pastor, ajuda esses caras. Quem que é? Não, esse casal de pastores. Quem olha, não tem jeito, pastor. Não tem jeito mesmo, não tem jeito. Mas, o pessoal fala que aí é terra de milagre, vou mandar para você. Fala, vê se eles querem vir. Aí, até eu mandei um áudio e tal. A esposa tinha se envolvido com um macumeiro. Mano de Deus. assim, e apaixonado até o Talos, e foram para lá. Cara, ali realmente eu falei, aqui, meu irmão, se Deus fizer isso aqui... É os dias de Ezequiel, não é? É os dias de Ezequiel 37. Aí, acaso eu posso fazer alguma coisa? Falei assim, ah, Deus, você que sabe. Você que sabe. Dá seu jeito. Cara, foram. Você que sabe, solta da minha essa daí. Passaram pela imersão. Uau. Eu levei os dois no meu quarto. e Deus sabe, cara, outro dia, um cara falou assim para mim, um cara desse tamanho assim, falou, pô, pastor, toda vez que eu estou perto de você, eu tenho vontade de te abraçar. você carrega uma unção paterna. Eu disse, que legal, meu. E realmente, toda vez que está perto de mim assim, ele me abraça, não é? E aí, eu abracei aqueles dois como pai mesmo, assim, e eu dei uma palavra para ela, e quando ela saiu, ela falou para ele, pô, eu acho que tem esperança para mim. Ela falou para ele. Só que ela foi embora ainda, engatada com o cara. Aí eu falei, volta, volta para servir aqui. Posso? Posso. Ela voltou para servir lá, ainda servindo, e ela falava com o cara, com o outro e tal. Aí foi embora, aí passou uns 40 dias, o cara falou assim para mim, pastor, estou indo embora de casa, vou pegar meus filhos e vou embora, porque não tem jeito. Ele falou, vai embora, vai ser choque, vai ajudar. Ela pegou os filhos e foi embora. Você acredita que depois de uns 50 dias, a ficha dela cai? E ele me chama, pastor, ela está querendo falar comigo, caiu a ficha, ela está querendo ajuda. Eu falei, deixa eu falar com ela. Aí eu falei com ela, percebi realmente o coração dela, assim, querendo resolver e tal. Você acredita que esses caras hoje estão restaurados, servindo ao senhor da igreja, e completamente curados? Meu Deus. Curados. Não, lá tem cada testemunho lá, mas vocês têm que ir lá. É muito lindo. Tem um testemunho lá, que a Karine dá, impressionante. eram pastores, fizeram o que fizeram com os meus pais, jogaram para fora, sem assistência, sem nada. Ó, casa, queremos casa, queremos o carro e tal, e uma voz na cabeça da mulher. Para você não tem mais jeito não, meu. Se mata. Crianças, vergonha, a igreja de Deus costa, tal, se mata, se mata. E ela preparou tudo para se matar. Ela ia se jogar, acho que do 12º andar. Ela preparou tudo direitinho e tal, falou, é hoje. Aí ela escreveu uma carta para os filhos, uma carta, assim, para os filhos de despedida, deixou o celular assim, uma hora da manhã, tudo escuro, ela abre a janela, e ela até brinca, que ela se arrumou, porque ela falou, não quero morrer assim de qualquer jeito, o pessoal tem que me pegar, pelo menos com uma roupa legal. Aí, quando ela vai se jogar assim, ela ouve uma voz, abre o YouTube. Ela, que YouTube? O que é isso? Estou ficando louca? Ela vai pular de volta, quando ela vai pular essa voz mais forte, abre o YouTube. Ela, espera aí, ela pegou e abriu. Quando ela abriu o YouTube, ela não tinha visto, procurado nada disso. Quando ela abriu o YouTube, aparece eu. Meu Deus. Entendeu? Lidando com as feridas do adultério. Ela falou, não. Aí que enrepiou eu. Ela falou, não, não. Até os cabelos. Não pode ser. Ela senta e começa a ouvir. E eu começo a falar. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Graça é dar algo de valor a quem não merece. Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. E fui falando. E ela começa a chorar, chorar. Ela ouve uma vez, duas vezes, aí ouve outra palavra, aí ouve. E no meio eu falo, você está precisando de ajuda? Eu quero te ajudar. SOS Casamento. Curado. Aí ela entra em contato com a menina que trabalha comigo. De madrugada, ela entra em contato com a menina e essa menina também tem um coração na nossa visão. Começa a cuidar dela. Ela, mas eu não tenho dinheiro para ir aí. A menina convida ela para ir no SOS. Não, mas não tenho dinheiro. Ela falou, não, mas eu vou pagar para você. Essa menina falou um dia para mim, pastor, você parcela para mim lá o SOS em 12 vezes? Não sabia. Eu falei, parcela. Então, está bom. Aí parcelou para ela. Aí ela veio. Aí ela veio, foi restaurar. E quando eu estou conversando com eles, o Espírito Santo fala assim, traz eles para trabalhar com você. Eu disse, falou para mim. Aí a minha esposa, quando eu cheguei no quarto, a minha esposa falou, você sentiu a mesma coisa que eu? Claro, mano. Falei, o quê? Eles virem trabalhar conosco? Eu falei, Deus falou isso comigo. Vamos orar. Aí eu estou orando, um dia eles vão testemunhar no evento meu, um empresário chega para mim e fala assim, por que você não traz esses caras para trabalhar com você? Eu disse, cara, eu tenho como pagar o salário deles, mas e a casa? A casa eu pago. Fortuna de Deus, cara. Hoje eles dão esse testemunho lá na clínica, meu, é impressionante. Uau. Quando eles terminam assim, cara, é tanta gente chorando, chorando assim, é um negócio impressionante. Como que as pessoas acham? Tem um site... É se colocar lá assim, casamentocurado.com.br. 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 Tem lá o site, a pessoa se inscreve. E, como são poucas vagas, tem que ser... Agendado. Agendado e tal. Mano, tem problema na vida, todo mundo tem. Finanças, emoções, igreja, liderança, amizades, pessoas, traições, se decepcionam, decepcionam pessoas. Mas, como tem gente mal casada, não é? Eu fico assim, pensando assim... Eu fico assim... Existe solução? Existe solução. Está aí o ministério para isso, mas... Não podia ter evitado? O preventivo, o preventivo para que a pessoa tenha um casamento saudável. Tem tanta gente... Minha esposa fala algo, ela fala assim... Ela fala assim... Gente, a conta certa é o espírito, o homem e o corpo, não o corpo, o homem e o espírito. Então, primeiro, precisa conectar no espírito, precisa encontrar alguém que, espiritualmente, você... te atraia. Você fala, cara, eu conheci alguém que ama o Senhor mais que eu, que eu vou ser a segunda pessoa na vida dela. Conheci alguém que o espírito dela queima pelo Senhor. Depois de uma fase de namoro, noivado, é um alinhamento de alma, não adianta um querer a Wall Street e o outro querer a África. Então, tipo assim, é um alinhamento de alma, de desejo, de paixões e vontades. Então, no casamento, aí é um alinhamento de carne, onde se torna uma só carne. Só que hoje a conta toda começa primeiro na carne para depois ver se tem espírito e se tem uma alma. Esse é o grande problema, esse é o grande problema. Cara, é o seguinte, eu sempre tenho dito para as pessoas, o que você não entende, você não domina, não é? Você não controla, você... A maioria das pessoas se casam e não sabe o que é casamento. Você casou por quê? Ah, eu casei, porque todo mundo casa, não é, meu? Porque eu gosto dela. Eu gosto dela. Não sabe o que é casamento. As pessoas precisam entender, primeiro, casamento é uma escola. É uma escola da renúncia, é uma escola da humildade, é a escola do perdão, é a escola do caráter. se você não entender que você se matriculou em uma escola para aprender a ser o que você nunca foi, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu nunca fui marido, pô. Eu entrei na escola para aprender a ser. A minha esposa nunca foi esposa, ela entrou na escola para aprender a ser. Agora, ninguém faz progresso nessa escola se não tiver a humildade para reconhecer que não sabe. Eu sempre tenho dito o seguinte, Jesus falou assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica como paraloei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha são os princípios ensinados por ele no capítulo 5, 6 e 7. E quando ele começa a ensinar os princípios, ele começa com o quê? Bem-aventurados os humildes. Aí você pergunta, por que Jesus começou com a humildade? Porque toda relação só se sustenta se você colocar na base dessa relação a humildade. Jesus não começa bem-aventurados os mansos, nem bem-aventurados bem-aventurados os pacificadores, nem bem-aventurados que têm fome e sede por justiça. Ele começa com a humildade, porque a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Só os humildes reconhecem que não sabem e têm um coração sempre aprendiz. O grande problema está aqui. Então, o casamento, sobretudo, é a escola da humildade. Se você não tiver humildade, você não vai chegar a lugar nenhum na sua relação, porque os humildes reconhecem que não sabem, os humildes querem aprender sempre com aquilo que não sabem com o outro que sabe, os humildes reconhecem o valor do outro, os humildes reconhecem suas falhas. Então, o casamento é uma escola da humildade, é a escola da renúncia, é a escola do caráter, é a escola do perdão. A maioria casa sem saber o que é casamento. Segundo, o casamento é uma sociedade e é muito legal essa questão da sociedade porque, vamos supor, se eu sou o seu sócio para gerir um negócio, o que é necessário haver nessa sociedade? Ah, lealdade, transparência, integridade, camaradagem, trabalho, espírito de equipe. Se faltar tudo isso no casamento, a semelhança de uma sociedade não vai vingar, não vai dar lucro, só vai dar prejuízo. Então, assim como eu preciso de tudo isso para que a sociedade lá fora dê certo, o casamento é uma grande sociedade, é uma sociedade para gerir um grande negócio que pode dar lucro ou prejuízo, dependendo de como os dois administram essa sociedade. Casamento é uma chamada para servir. Eu não casei para ser servido, eu casei para servir. e se não houver esse espírito, não se chega a lugar nenhum. Casamento é uma construção, casamento não vem pronto, casamento se constrói. E o grande problema é que a maioria começa a construção sem um projeto. Sem projeto, você vai construindo algo semelhante a uma casa na comunidade. Ela serve? Serve, mas não é funcional, não é bonita, não é segura, não inspira ninguém. O que seria um projeto para uma família? Veja só, eu penso que quem tem um projeto planeja. E quem planeja sabe aonde quer chegar, sabe por que quer chegar e sabe como chegar. Por exemplo, eu casei com essa consciência. Eu sabia aonde eu queria chegar, como prova disso que eu cheguei. Eu sabia por que eu queria chegar e sabia como chegar. a maioria não sabe. Agora, se você quiser saber quais são os detalhes desse projeto, você tem que ir para a palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina como você desenhar o seu projeto de vida. É porque, enquanto o pastor estava falando isso, eu fiquei aqui me perguntando, eu falei, uau, se o padrão de projeto for pessoal para cada família, vai ser um projeto para todo mundo. Todo mundo vai planejar o quê? A gente quer uma casa própria, grande, carro para o esposo, para a mulher, para todos os filhos, faculdade para todo mundo, uma casa na praia, uma no campo. É um sonho americano? É um sonho americano. Então, o projeto vai ser esse. Ao mesmo tempo que você falando, eu fiquei pensando, me vinha latente, não se amolde ao padrão desse mundo. Exatamente. Eu falei assim, bom, o padrão do mundo é esse. Aí Deus vem falando, gente, não se amolde, é esse padrão. Então, qual o verdadeiro projeto para a família? Enquanto eu me perguntava, você acabou respondendo. Exatamente. Você precisa ir para a palavra e saber qual é o projeto que ele tem para vocês. Por exemplo, quando eu falo sobre projeto, tem uma palestra que eu dou comparando o casamento a uma casa. A cozinha nos fala de serviço. A sala nos fala de relacionamento, de amizade. O quarto nos fala da intimidade do casal. O banheiro nos fala de um lugar onde você se expõe, você se desnuda, você revela a sua humanidade. A lavanderia nos fala do lugar certo para você lavar a roupa suja. O lugar de lixo nos fala de uma limpeza necessária diária. Isso tem tudo a ver com o perdão. A área de lazer nos fala que a vida não é feita só de trabalho. Você tem que ter esse tempo de lazer com a sua família, com o seu cônjuge. Então, eu penso que é com esta consciência que você tem que realmente elaborar o seu projeto. Você tem um livro, eu tenho vários livros, mas 104 erros que um casal não pode cometer. Que um casal não pode cometer. Eu parei no sexto. Como não dá para citar? O Vona cometeu 234... O Vona gabaritou o livro. Falou, perfeições. Mas, pastor, aqui, fala com o Vona que ele te dá mais uns 50 para você pôr aí. Mais de 100 mil cópias vendidas, Eu tenho a humildade. Agora está mais de 200 mil. Quantas? Mais de 200 mil. 200 mil cópias. Está desatualizado. Rapaz, que beleza de começo de ministério, hein, pastor? E 104 erros que um casal não pode cometer. Eu sei que a gente já citou alguns aqui, mas a gente consegue listar aí pelo menos um top 5 dos... Pastor, desculpa, entra em uma pergunta que um membro nosso fez aqui, a Bruna Schaeffer, acho. Qual a maior crise que os casais estão apresentando hoje em dia? Acho que no top 5, quais são os principais? Dá para colocar assim? Olha, quando eu vou tratar dos casais, eu faço algumas perguntas que apontam as maiores dores, talvez. Primeira pergunta, como vai sua relação com Deus? Porque a maneira como eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com a minha esposa, meus filhos e os outros. Certo? Ou seja, quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto da minha esposa eu vou estar. Então, segundo, como vai sua vida sexual? Porque o sexo tem valor de linguagem. O sexo é o termômetro do casamento. Fala-me da sua vida sexual e eu vou falar como é que está o seu casamento. Terceiro, como é que você lida com o dinheiro? Porque o dinheiro também revela. Alguém disse, coloque dinheiro na mão de uma pessoa e conhecerás o substrato do ser dela. Certo? Quarto, como é que vai a comunicação de vocês? Por quê? Doença tem a ver com desconexão. Entendeu? Então, sempre que o casal não consegue praticar um diálogo inteligente, revela que a sua relação está adoecida e adoecendo. Então, penso que esses quatro fatores, hoje, para mim, é onde os casais mais estão errando. Entendeu? Agora, você quer que eu fale sobre algum... Vou falar sobre uns três erros. Um erro muito grave serve para todos nós aqui. Não prestar atenção nos sinais de alerta. Preste atenção. Não existe essa história. De repente, o casamento acabou. Ah, de repente, ele foi embora. Ah, de repente, ela adulterou. Ah, de repente, se divorciou. Não existe um de repente. É o efeito cupim. Qual é o efeito cupim num casamento? O cupim, vocês sabem, é aquele bichinho pequenininho que ele faz um buraquinho e ele entra. E, quando ele entra, vai procriando e vai comendo por dentro. Quando a pessoa menos der conta, cai a casa. Então, o efeito cupim é o não faz mal. Não faz mal que eu não lembrei do seu aniversário. Ah, não faz mal que eu não honrei sua mãe no dia das mães. Ah, não faz mal que a gente não comeu. Pô, o aniversário é pesado. É, é. Não faz mal. E não faz mal, não faz mal, não faz mal. Gente, preste atenção. Nenhum carro para de repente. Antes do seu carro parar, houveram muitos sinais. Você que não prestou atenção. Então, o grande problema hoje da maioria dos casos é não prestar atenção nos sinais de alerta. fica ligado nos sinais de alerta, pô. Poxa, faz isso. Nós estamos se relacionando sexualmente uma vez por mês. A gente não celebra mais aniversário de ninguém. A gente não beija mais. A primeira coisa, quando uma crise começa, é acabar o beijo. Por isso que o livro de Cantares começa com beija-me com os beijos da tua boca. porque beijo fala de proximidade, fala de comunhão, fala de troca, entendeu? Até de bactérias. Meu germes. Uma só livrinha. Meu germes. Não é verdade? Meu germes. Então, preste atenção. Acho que esse é um erro. Segundo erro que os casais cometem, não fazer manutenção no casamento. Cara, assim como a casa precisa de manutenção, o carro precisa de manutenção, tudo precisa de manutenção. O casamento precisa de manutenção. E o terceiro erro que muitos casais cometem é viver uma vida de faz de cota. É viver uma vida escondido atrás de um verniz mostrando uma coisa que não é. É por isso que, frequentemente, a gente leva um susto com o pastor. Pô, sabe quem se separou? Fulano. Gente na igreja, pô, mas parecia que era um casal que inspirava, mas se separou. Por quê? Vivia uma vida de faz de cota. Eu tenho dito aos pastores, eu falei isso para os pastores, 600, 700 pastores que estavam comigo na conferência, cara, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é quando eu não escondo as minhas vulnerabilidades que eu evito as minhas quedas, entendeu? Você não pode viver uma vida de faz de cota. O pastor Estevam Fernandes conta uma experiência que eu sempre repito e eu acho assim, magnífico. ele estava na santa ceia, de repente, ele se levanta e diz assim para a igreja, eu não vou tomar santa ceia hoje, eu não vou pregar hoje, quem vai pregar é o pastor auxiliar, eu vou descer aqui embaixo, eu quero que vocês orem por mim porque eu estou voltando para casa. Eu briguei com a minha esposa e eu não me reconciliei ainda com ela e eu não posso tomar santa ceia assim. Então, hoje, eu não tomo santa ceia agora pela manhã e eu não prego, eu quero que vocês orem por mim. Ele desceu, a igreja orou por ele, o outro pastor ia pregar, só que quando a igreja terminou de orar, que ele se levanta, tinha uma fila para abraçar ele. E ele disse, uma velhinha disse assim para mim, se eu já te admirava como meu pastor, hoje, eu te admiro muito mais. Parabéns, pastor. Eu penso que é assim que você evita uma tragédia, não viver a vida de faz de conta que está tudo bem. Paulo disse, chega de mentira, chega de mentira. Fale a verdade cada um como seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros e um membro não mente para o outro. Esses dias eu fui fazer um casamento com a minha esposa e no meio do caminho a gente brigou. Nossa, chegou para ministrar. Chegou para ministrar. A gente foi celebrar o casamento, cara, e aí tipo assim, coisa besta, cara, e a gente não é de brigar assim. Não foi uma briga, mas tipo assim, mas o clima ficou. E aí eu parei e ela, vamos descer. Eu falei, mas nem a palco eu vou descer. como assim? Falei assim, que cara, o que você quer que eu vou lá? Falar de casamento? Falar de casamento com o meu desse jeito? Você está louca. Ela falou, vamos resolver isso aqui. Não, depois a gente conversa. depois é agora. Ela falou, não, não, não vou resolver. Eu falei, então, eu vou embora. Ela falou, então, vai. Você duvida? Eu comecei a ir. Você não vai fazer isso com eles? Não, eu não vou fazer isso com a gente. Eu realmente não vou fazer isso com eles. É isso aí, é isso aí. Eu não vou fazer isso com eles mesmo. É isso aí. Que falsidade é essa que eu vou lá e tal? Mas aí, você quer que eu dobrasse a torcer? É uma mancada, vou ter que pedir perdão no negócio que eu não fiz. Vamos lá, cara, tipo, sentamos, começamos a conversar e tal. Deixa eu contar uma experiência. Eu estava empregado para casais lá em Santa Catarina e, no meio do caminho, o pau quebrou. Eu falava A, ela falava, entendi a B, eu falava C, ela entendi a D, aquele confusão. Foi tão sério. Já soltou uma música, soltou uma louvura aqui. Como falas, uma louca mulher, tu falas agora. Vou te contar. Aí eu falei para ela, foi tão sério que eu cheguei e falei assim, sabe de uma coisa? Me deixa no aeroporto e volta para casa porque não tem como a gente prosseguir assim, meu. Ela falou, não, eu vou com você. Ainda vou sentar lá na frente. Para ver você falar sobre como o marido tem que ser. Eu ia falar de família, cara. Três dias, eu ia pegar, eu quero ver, eu vou sentar lá com o meu bloco de anotação. Vamos ver o que você tem para falar, o bom são. Muito bom, cara. Aí chegou no hotel, eu falei, vamos conversar, não pode, vamos trocar uma ideia. Aí a gente trocou uma ideia e eu pedi, aquele perdão meia boca para pregar, entendeu? Aquela desculpa meia boca para pregar. É que ele foi mal, foi mal. Aí, beleza, fui lá, preguei, mas foi difícil pregar, cara. Eu e minha esposa se dá muito bem. Aí ela sentada assim, olhando para mim assim, e eu pensando, o que está passando pela cabeça dela? Fariseiro. Fariseiro. Aí eu preguei, tá, beleza, foi legal e a gente, gente, a gente também sabe disfarçar bastante, a gente sabe disfarçar. Aí, beleza, ministrei, voltamos para casa. Na segunda-feira, minha esposa não é de falar, ela é de escrever, ela é de escrever um jornal para mim assim, numa data. Um artigo científico. Quando eu li assim, eu falei, Jesus, estou mal, estou mal, estou mal, estou mal. Aí eu li, escrevi uma frase assim, entendi, me perdoe, não vai acontecer mais. Beleza. Cheguei em casa, está legal, dormi e tal. No outro dia, terça-feira, pela manhã, eu acordo, ela acordou também, ela falou, você pensa que está tudo bem? Eita. Eu te escrevi um jornal, e você me manda uma frase? Você não tem juízo? Falei, cara, estava mal mesmo, hein? Falei, Rosso, é o seguinte, não estou com pressa hoje, eu posso ficar um pouco mais aqui na cama com você hoje, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar liberdade, diga para mim tudo o que em mim te chateia. Nossa! Para que eu dei a oportunidade? Tá bom, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, vamos começar. Rapaz, essa mulher está falando na minha orelha até hoje, gente. Vamos lá. A lista era grande, nem eu sabia que estava tão mal daquele jeito. E, cara, é interessante que todo mundo deve olhar de fora, e falar, não, o pastor Josué, ele cuida de casais, não é possível que tenha brigas assim, desentendimentos, não tem como, né? Cara, mas é muito legal isso, porque aí eu dei a ela a oportunidade de falar coisas que eu precisava saber e não sabia. Ela falou, vamos supor, uns 12 itens. Nossa! Eu falei, cara, tem coisas aí que eu nunca imaginava. Não sou eu esse cara aí. Não sou eu esse cara. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu marquei tudo, tudo o que faz sentido aqui pode ter a certeza. Não vai acontecer mais. E eu vou melhorar nessas áreas aqui, pode ter certeza. Aí ela falou, não, mas agora eu quero que você fale também, o que tudo... Aí você virou e falou assim, não, você é perfeita, meu amor. Maravilhosa. Cara, aquilo foi muito legal. Depois nós oramos juntos, e hoje a gente dá risada daquilo, e ela brinca com isso. Eu acho que é por aí, você não pode viver uma vida achando que é super-homem, porque você é líder. Meus filhos, eles veem isso, entendeu? Por exemplo, uma vez eu briguei com a minha esposa no carro, e o Pedrinho estava atrás. Depois, pedi perdão para ela, a gente também se consertou. E isso aconteceu, acho que há uns 10 anos atrás, minha esposa estava, inclusive, passando por um processo de quimioterapia e radioterapia, que ela teve um problema de câncer, e todos nós estávamos muito estressados. Mas depois eu cheguei para o Pedrinho, falei, filho, quero te pedir perdão. Isso não podia acontecer, isso não pode acontecer. E aí ele olhou para ele e falou, pai, você está perdoado, eu sei que vocês estão bastante sensíveis e tal, mas eu acho que o segredo está aí, você não pode esconder as suas vulnerabilidades. Leia o capítulo 6 e 7 de Romanos, Paulo não tinha vergonha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Veja, Paulo não escondia as suas vulnerabilidades, e você também não pode. Tem uma pergunta aqui do Arthur Moraes, aliás, deixa eu falar, seja membro desse canal, porque aqui, a gente está lendo as perguntas dos nossos membros, e o Arthur Moraes mandou assim, porque muitos pastores acabam esquecendo de cuidar da sua própria família, o cara está tão envolvido na obra, ele está dedicando 100% ali na obra e deixando a família, que conselho daria? E isso é muito comum acontecer, não é? Veja só, o ministério, vocês sabem disso, o ministério é empolgante, as oportunidades, as oportunidades são muitas, sabe? E na medida em que Deus vai te abençoando, as oportunidades vão aumentando, e se você não tomar cuidado, você entra num ativismo, que é um aplacador de consciência, que faz você subir a escada para chegar lá em cima e ver que colocou a escada na parede errada, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, nós não podemos esquecer que eu não posso perder a minha família em detrimento das demandas da igreja, e o pastor que investe mais na igreja do que na família, ele está cometendo um adultério espiritual, que ele está assumindo a igreja como a sua noiva e abrindo mão da noiva verdadeira dele. Forge isso aí. Sabe, um dia um amigo contou uma coisa muito interessante, ele falou assim, Josué, eu cheguei na porta da igreja para pregar, a igreja é grande, lotada, e a minha esposa, e eles estavam brigando também, aí a esposa olhou para ele e falou assim, quando é que você vai entregar a noiva para o seu verdadeiro noivo e me assumir de novo como a sua mulher? Nossa! Cara, ele falou assim, espera um pouquinho, meu amor, espera um pouquinho, foi na igreja, falou para o pastor auxiliar, cara, dirige o culto e prega, porque hoje eu estou indo ali resolver um problema de um casal. Depois eu te conto. Depois eu te conto como é que foi. Cara, veja só, Deus não quer isso, Deus não quer isso, sabe, a igreja não pode ser uma concorrente da minha família, as duas têm que ser parceiras. E quando é que família e igreja são parceiras? Quando eu administro bem o meu tempo, levando a sério uma ordem de prioridade, segundo está na palavra. Luciano Subirá conta uma experiência, cara, que eu fiz um bate-papo com ele, ele contou algo que eu nunca mais me esqueci, ele falou que ele estava indo para o shopping com a família. Já contou aqui para você isso? Não, mas eu conheço a história muito boa. Estava indo para o shopping para a família e aí um casal liga, no meio do caminho o casal liga, pastor, vem aqui em casa agora, porque nós brigamos e vamos nos separar. Falei, agora não dá, cara, não dá porque eu estou indo para o shopping com a minha família. Mas que pastor é esse que vai deixar um casal se separar para ir para o shopping com a família? Falei, então, cara, eu preciso ir porque, senão, quem vai estar como você sou eu. É verdade. Entendeu? Senão teremos dois problemas aqui. Vamos ter dois problemas, entendeu? Então, amanhã, seis horas, eu comprometo até o meu devocional aqui e te recebo. Seis horas da manhã eu estou disponível. Você pode ir lá que eu te atendo sem nenhum problema. E o cara bateu o telefone na cara dele. Ele falou, caramba. Ele foi para o cinema e para o shopping com aquele pensamento, meu Deus, será que eu fiz certo? No outro dia, o cara, oito horas não liga para ele, nove horas não liga para ele, ele ligou para o cara. E aí? Não, não, pastor, está tudo resolvido aqui. Mas por quê? Não, é porque a gente estava brigando nós dois por causa do nosso problema, né? Aí nós começamos a brigar e o senhor começou a ser o alvo da nossa confusão. Que pastor é esse? Tirou o foco. Que pastor é esse e tal? Só que... Se uniu para brigar. No momento, a minha esposa teve um momento de lucidez e disse, peraí, 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 o pastor está certo. Se nós estivéssemos priorizando nosso casamento e família como ele está priorizando, nós não estaríamos assim agora. Então, quem precisa mudar, quem precisa melhorar, quem precisa acertar é nós, e o pastor está certo. Presta atenção. Então, nós, pastores, precisamos entender que a igreja é importante, mas não mais importante do que a nossa família. Tem que ser uma extensão, né? Exatamente. É no lar que a minha liderança tem que ser validada. Paulo disse assim, ó, quem não governa bem primeiro a sua casa não está apto para governar a casa de Deus, pô. Você está me entendendo? Por isso que o pastor tem que ter feriado, o pastor tem que ter férias. O princípio da pausa é o sábado, cara. É. O Douglas falou algo muito interessante. O Douglas está agora, não é tirando lá uns 70 dias sabáticos lá. Ele disse que Deus cobrou ele sério isso. Ele falou que um dia ele estava assim num tempo de descanso com a família dele, e ele ouviu Deus falando com ele assim. Interessante. Você leva tão a sério não adulterarás? Você leva tão a sério não usarás o nome do teu Deus em vão? Você leva tão a sério não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo? Mas por que você não leva a sério o sábado? Que está no decálogo também, que é o princípio da pausa e do descanso. Descanso é tão importante que Deus descansou. Agora, Deus descansou não porque ele cansa, porque o descanso faz parte da essência de Deus, por isso ele o santificou. Então, nós precisamos levar a sério esse tempo com a família, esse tempo com a esposa, em detrimento das demandas da igreja. Porque se a igreja está concorrendo com a sua família, a igreja não está errada. Errado está você que não sabe gerenciar o seu tempo priorizando aquilo que realmente é prioridade nessa ordem bíblica. Segura a Ellen White aí. E tem um detalhe aí do sabático, a gente ainda, poucos ainda valorizam esse ambiente, e ainda tem um pós disso bíblico, que a gente não vê tanto a fala sobre isso hoje, que é o Shemitah. A gente fala do Shabat, mas ainda tem um pós disso, que é eles chegando na Terra Prometida e ouvindo de Deus, mas plantem durante seis anos e no sétimo deixem a Terra descansar. Exatamente. A cada sete anos, deixem a Terra produzir seus próprios frutos e você vai viver de uma colheita sobrenatural do ano anterior e você vai ter colheita suficiente para você, para os necessitados, para os forasteiros. Exatamente. Então, isso fala até de ano de descanso, de um descanso dos afazeres. Bruno, você acha legal levar no literal isso? Cara, eu quero muito receber o Theo Hayashi aqui para falar sobre isso. Sobre um ano mesmo. Ele, pelo que me parece, que eu ouvi, o discipulador dele para fazer o casamento dele fez ele assinar um contrato. Ele falou assim, olha, eu faço o seu casamento se vocês assinarem esse contrato comigo, que todo o sétimo ano do casamento de vocês, vocês vão parar. E aí, deu sete anos de casamento dele agora o ano passado e ele foi ficar com a família dele em outro país um ano todo. E parece que isso é um decreto lá na igreja deles também para os pastores. Então, cara, todo o sétimo ano de vocês, vocês vão para algum canto e tal. É, eu acho... É, tipo assim, é um nível, você fala, cara, o Elécio fala, meu Deus, mas eu almejo. Às vezes não é possível. Que bom que você almeja, chefe. Malanato. Às vezes não é possível você parar um ano, mas você pode parar um mês, dois meses, se você se planeja, é possível. Sim. O grande problema é que o brasileiro não se preocupa com planejamento. Eu já estive algumas vezes no Japão. O Japão, o japonês, ele tem plano para 100 anos, pô. Caramba. Ele planeja 100 anos para frente. Nós não planejamos o nosso dia, nós não planejamos a nossa semana, nós não planejamos o nosso mês. Por isso que não dá para você descansar, às vezes, 15 dias, não dá para você descansar um mês. Então, acho que, quando se planeja, provavelmente, ele se planejou sete anos para descansar um ano. E nós precisamos aprender a fazer isso. É verdade. É uma questão de prioridade. Sim, sim. Planejamos. Com certeza. Vocês têm pergunta que eu tenho? Tenho várias. de um chão. Então, tá, vou nessa. Não mudando o assunto mais ainda dentro, eu queria falar sobre solteiros. Como um solteiro deve escolher a pessoa? Qual as lições para um solteiro? Porque, o que a gente está vendo, a galera casou mal e o negócio... Beleza, vai ter muito problema durante o casamento, mas também muito vai da escolha ali. Muito vai de gente que realmente não estava pronto. Não é nem assim, ah, eu escolhi alguém. não, eu também não estava pronto para esse casamento. Inclusive, tem uma engraçada aqui. E a verdade é que existe pessoas prontas para o casamento ou qual, acho que a pergunta pode ser, como um solteiro se prepara para um casamento? Veja só, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a serem observadas. Primeiro, a família. Eu sou o resultado daquilo que a minha família é. Isso não tem como você mudar. A família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. Então, acho que prestar atenção na família é importante. Segundo, o caráter. Cara, é muito importante você se envolver com uma pessoa íntegra. Terceiro, é muito importante você saber como esta pessoa trata os seus pais. Eu sempre tenho dito, olha, eu tinha certeza que o Douglas seria um bom marido pela forma como ele trata eu e a mãe dele. Eu tinha certeza que a minha esposa, a minha filha seria uma boa esposa pela forma como ela se relaciona comigo e com a mãe dela. Por quê? É assim como os filhos honram os pais, a tendência é honrar o seu cônjuge. Então, isso também é importante observar. Entendeu? Quarto, cara, se a pessoa tem disposição para o trabalho, porque tem coisas que a gente consegue mudar, tem outras coisas que é um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Quando a menina chega e vê, pô, ele não gosta de trabalhar, cara, você vai ter problema. Você pode ter problema lá na frente. Você mudar a cabeça de uma pessoa nesse sentido é bem complicado. Então, eu acho que o trabalho dignifica o homem. Então, eu gosto quando a menina diz, poxa, ele já tem um carro. Caramba, já tem um carro. Pô, legal, já tem um carro. E que tado, que legal, entendeu? Então, ele é um cara trabalhador. Tem algumas outras coisas que depois você vai ajeitando. Pô, o cara é obeso, ele emagrece, entendeu? É. O cara é feio. Não, se dá uma arrumada nesse cabelo aí, dá uma ajeitada, melhora, você está entendendo? O cara é feio. Esse senhor sentou dois pontos no nosso meio aqui. É, o cara não é muito educado, mas isso aí ele aprende. Tem coisas que tem como você trabalhar, tem outras coisas que é um pouco mais complicado. Então, eu acho que tudo isso tem que ser colocado na balança. É. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Tem que ter uma inteligência. E, sobretudo, qual é a relação desse cara com Deus? Qual é a relação dessa menina com Deus? Entendeu? Porque você casar com uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, que não está envolvida com a vida da igreja, que não nasceu de novo, você vai arrumar para a sua cabeça também. Então, acho que é por aí que se faz uma escolha razoável. Então, acho que o senhor respondeu a pergunta aqui do Rez, Jor, nossa, Ronja, sei lá, meu amigo, melhor esse nome aqui, Nanique, qual a melhor forma... Melhora o nome, como é que ele vai fazer, Ronja? Isso aqui deve ser o sobrenome, põe o primeiro, então, por favor. Rez Rogênio. Olha essa pergunta. Rez Rogênio. Não é, não é. E, às vezes, é mais fácil essa pessoa arrastar o outro para fora da igreja, porque... Você sabe que o Pedro Calabres, o Dr. Pedro Calabres, acho que vocês devem conhecer, ele é um dos caras que mais conhecem neurociência no Brasil, ele fala que paixão é demência temporária. Nossa! Entendeu? Que pesado, não é? É. Então, no estado de paixão, o cara pode deixar Jesus, meu, pela menina. Você está me entendendo? Então, esse que é o grande problema. Ele perde a capacidade de tomar decisões acertadas, entendeu? Esse é o problema. Bem respondido, não é, amiguinho? E tem o lance também do julgo desigual também, que aí a menina não tem, talvez, os princípios e o cara quer tentar manter uma santidade e é muito difícil. O cara, para o cara negar, é muito difícil. O cara nega, ainda sai queimado, a menina sai queimando ele. Exatamente. É muito difícil. Tem isso aí. É loucura. Exatamente. Ô, pastor, no aconselhamento de casais, até onde que a gente vai para não ser invasivo? Até onde a gente aconselha o casal? Às vezes, a pessoa chegou para pedir um conselho. Até onde a gente vai, que é um limite ou para resolver, a gente tem que ir no fundo? Veja só, quando a pessoa, eu gosto muito quando a pessoa vai procurar ajuda, não quando as pessoas pedem para eu ajudar. Eu não gosto. Pastor, liga para o meu marido, não ligo. Entendeu? Assim, liga para a minha esposa, não ligo. Agora, quando a pessoa vai, ela vai lá na clínica, ela está me dando liberdade para ajudá-la naquilo que for necessário. Então, na sala terapêutica, a gente pergunta, vocês vieram aqui para quê? E qual é a sua expectativa do nosso trabalho aqui? Não. Nós viemos aqui como um doente que vai no médico e entra na sala de cirurgia e disposto a tudo. Então, beleza. Entendeu? Por exemplo, eu fui obrigado um dia a dizer para o marido, pastor, você sabe que você tem um problema de mau caráter. você sabe, não sei, eu sei. Então, tem uma hora que você tem que, porque é só a verdade que liberta, é só a verdade que liberta. E ele conseguiu reconhecer. Ele entendeu, ele falou, não, pastor, realmente, eu vim aqui para isso, eu preciso de uma cirurgia no meu caráter. E esse cara foi transformado até hoje. O cara está curado, entendeu? Então, a partir do momento em que o cara aceitou ir lá, por exemplo, uma das coisas que a gente, lá tem duas meninas, administrações, cara, se o cara tiver pecado, ele confessa, ele não tem como não confessar. E dá mau rolo, por causa disso. O desafio de se expor e lidando com as feridas do adultério. São duas mensagens que depois que o cara ouve, ele sai e fala, não, 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 eu vou vomitar tudo, cara, eu vou, porque ele entendeu. Chega a dar soco. Não, ele entendeu que, olha só, a Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue só é validado na luz. E luz tem a ver com a verdade, pô. Então, na mentira, o sangue de Jesus não opera, não tem efeito, não é validado. Então, a gente coloca isso bem claro para as pessoas. E é interessante como elas dão liberdade para a gente fazer as perguntas necessárias, mexer em áreas que, muitas vezes, ninguém mexeu. Até porque lá, na sala terapêutica, é um lugar onde a gente realmente deixa a pessoa, assim, muito à vontade, criando um ambiente de confiança. de confiança. Pô, aqui eu estou, entendeu, assim, livre para falar aquilo que é necessário ser dito. Então, nesse caso, realmente, a gente entra em áreas que... Chega da briga, pastor. Ah, muito, muito, muito. Na hora, loucura. Um dia eu tive que segurar um cara que ele ia bater na mulher na minha frente e tal. Nossa! Muito sério, assim, entendeu? Caramba! É complicado. Chega quase sair na mão. A grande maioria é adultério. A grande maioria. 99%. 99%. 99%. É, adultério. É difícil quando a pessoa vai antes de chegar nesse pico, quando está fraquejando o casamento antes de chegar no adultério. É difícil quando a pessoa reconhece antes desse... Ah, é difícil. É difícil. Infelizmente, é muito difícil. Agora, não adianta... Uma vez eu lembro que eu parei no posto de gasolina, começou muito conhecido porque era a televisão, do rádio e tal. Aí eu parei no posto de gasolina. Por favor, a gente tem um tanque para mim, irmão. Aí ele chegou. Pastor Josué! Pessoal eu. Pequei! Vem confessando já. Pequei. Crédito ou débito? Bom dia, pô. Boa noite. Aí ele falou assim. Já aguardei para o meu pastor? Confessei para ele. Você acha que eu tenho que falar para a minha mulher? Não, não, não. Você não casou com o pastor, pô? Tem que contar para a sua mulher. Pequei. Crédito ou débito? Aí o cara falou, mas se eu contar para ela, meu casamento acaba. Eu falei, cara, seu casamento já acabou. Ninguém engana o mundo espiritual. Eu falei, você tem que ir agora reconstruir seu casamento e passa por aí. Olha, eu não conheço um casal que tenha confessado que não tenha sido restaurado. Eu não conheço. Sério? Não conheço, é. Entendeu? De real confissão. Exatamente. Porque quando há sinceridade, cara, quando há honestidade, assim, meu, é cirúrgico, dói. Se não doer, não houve cura. Porque eu sempre falo, cara, se não doeu, é porque você não foi curado. Porque não existe cirurgia em dolor. Quando o cara abre você, costura, passa anestesia, vai doer mesmo, entendeu? É um processo cirúrgico. Mas é aí que está o segredo, entendeu? Vai doer, mas não é uma ferida para a morte. É uma ferida para a vida, pô. O médico não te corta para te matar. Sim. Ele corta para te curar. Entendeu? É a ferida da cruz, como diz o Cote. Muito bom. Pastor, sobre criação de filhos, qual que é o quadro de hoje? O que o senhor está vendo de mais grave que tem acontecido na criação? O que eu tenho visto hoje, cara, é a ausência paterna. Paterna. E os homens não se dão conta dos efeitos disso amanhã. Eu ministro uma mensagem muito interessante sobre paternidade com base no Salmo 23. O Salmo 23 começa assim, o senhor é meu pastor e não me faltará. Eu sempre digo para os pais que eles têm que ser um pai tão inspirador ao ponto de o filho olhar para ele e dizer assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Quando o seu filho olhar para você assim, significa que você está fazendo um bom trabalho. Ou seja, não vai faltar provisão, mas não vai faltar correção também. E uma das partes do Salmo 23 é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Meus filhos precisam entender isso. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum porque você é um pai presente. Você vai estar comigo. Entendeu? E diz, guia-me pelas veredas da justiça. Então, eu sou um guia que me preocupa com a minha reputação por causa dos meus filhos, porque nome na Bíblia sempre fala de reputação, por amor do seu nome. Então, eu penso que está faltando isso hoje. Está faltando pais que sejam inspiração, pais que sejam guia, dando o senso de destino para os seus filhos. E pai presente, tão presente que dá segurança para os filhos, mesmo que eles estejam andando no vale da sombra da morte. Eu penso que é isso que está faltando para os pais hoje. E se os pais não se preocuparem com isso, nós vamos continuar tendo filhos repetindo padrões doentes para serem copiados pelos netos. Eu gosto dessa ideia. Cara, o JB trouxe uma palavra agora que chocou todo mundo. Ele disse, Ezequias, recebe uma palavra. Ele falou numa pregação mesmo? Numa pregação para os pastores agora. E ele disse, lá na nossa, na conferência. Ah, tá. Tem no YouTube? Se vocês quiserem, eu mando para vocês o link. Sim, obrigado. Eu posso mandar para vocês. ele fala de Ezequias, Manassés e tal. Então, ele fala, quem sacrificou os filhos de Manassés a Moloque não foi Manassés, foi Ezequias. Entendeu? Porque quando você está trabalhando com os seus filhos, na verdade, você já está educando os seus netos. Entendeu? Por isso que o grande segredo não é você educar um grande filho, é você preparar um grande pai. É esse que é o grande segredo. O Douglas precisa ser melhor do que eu para que os filhos dele sejam melhores do que ele e assim por diante. E a palmada funciona ainda? Muito, 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 muito. Tem muita ação, muita militância contra. Cara, o Cote que fala isso, e é verdade, excesso de carinho e superproteção, menos limites e disciplina é igual a delinquência. Não tem como ser diferente. É igual a delinquência. Eu entendo que foi necessário que Deus permitisse que José saísse da barra da calça ou da saia do pai e fosse para o Egito ser escravo, porque superprotegido, jamais ele seria quem foi. Legal. Não seria, entendeu? E Deus precisava libertar José do complexo de filho mimado, sabe? Então, às vezes, é necessário que os nossos filhos passem por algumas salas de aula de Deus para que eles sejam libertos desse complexo de filho mimado. A gente vê muito isso, a supervalorização. Parece que coloca a criança numa bolha em que tudo que ele faz é maravilhoso. Exatamente. Ai, filhinho, ai, coisinha. E eu olho assim, às vezes, e falo, cara, a vida vai bater nesse mundo. Cara, esse mundo não é um parque de diversão, esse mundo é um campo de batalha, por isso, eu sempre treinei meus filhos como guerreiros. Entendeu? Cara, mas... Pastor, mas você acredita que toda criança vai precisar ser corrigida na vara ou na palmada? Não. Por exemplo, se você perguntar assim, você tem três filhos, quem que levou mais palmada? A Letícia. A Letícia foi quem levou mais palmada. O Douglas, muito pouco. O Pedro também, muito pouco. Entendeu? Então, cada filho é um filho. Tem filho que tem uma natureza um pouco mais... rebeldezinho. Mas rebelde. Outro não. Outro não. É verdade. Temperamento. E cada filho você aplica um tipo de disciplina que mais se ajusta com ele. Mas a disciplina sempre vai ser necessária, mesmo que não seja a disciplina da vara. Mas ela sempre vai ser necessária. E hoje os pais não querem disciplinar. Não. Entendeu? Não, não. Na verdade, hoje os pais não querem trabalho. Porque dá trabalho, cara. Dá trabalho, dá trabalho. Dá. Dá bastante trabalho. Eu observo, eu vi. Dá até medo, rapaz. Estamos conversando bastante sobre isso. Você tem filhos? Não, eu vou fazer três anos de casada agora em abril, mas a gente está pensando aí no fim do ano, próximo. Quanto antes, melhor. É, estamos pensando aí. e no mínimo cinco, não é? Porque cabiam cinco filhos, não maljava. A Natália tem vontade de ter cinco, três próprios, três adotados. Tenho dois. Que legal. E você? Eu ainda não. Está em dívida, todo mundo aqui. Não alcançou os cinco. Quando a família é boa, tem que ser grande. É, não alcançou os cinco. Tem que ser. Não, o Bruno falou, vai ter filho, sim, é obrigado. Está no contrato. Eu amo família, eu amo ser casado, eu amo ser pai, mas, para mim, eu fico assim, toda hora me perguntando se estou fazendo um trabalho, um bom trabalho como pai, sabe? Eu fico assim, cara, porque parece que é uma conta que você vai conseguir saber mais para frente, não é? Parece que é, assim como a canção, que eu falo assim, eu como compositor, eu falo assim, cara, acho que todo compositor, a sina dele é fazer um, algum dia conseguir compor uma canção atemporal, ao único, cantável até hoje, que nasceu 40 anos atrás. Mas tem várias canções que nasceram 40 anos atrás que a gente canta lá, que isso não é funcional para hoje. Então, acho que com os filhos, a gente vai tendo sinais, evidências, que a gente fala, seu, estamos fazendo um bom trabalho. Bem, isso é. Mas, continuem do desafio, de saber, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Não tem o manual, gente. Nessa palestra de paternidade... Não tem um anual assim. Nessa palestra de paternidade que eu dou, eu sempre falo sobre Jesus. José sabia quem era Jesus. Ele conversava com Maria, ele teve visita angelical, e ele lia a palavra. Ele sabia quem era Jesus. Eu acredito que José, ele criou Jesus com uma frase na mente. Eu não posso errar. Eu não posso errar. eu estou criando o Salvador. Eu estou criando Jesus. Eu não posso errar. E se eu pergunto para Deus, Deus, quando é que eu sei que estou fazendo um bom trabalho? Eu acho que Deus vai fazer uma pergunta para nós. Você está criando seus filhos para parecer com Jesus? É. Então, você está fazendo um bom trabalho. Você está fazendo, criando seus filhos para se parecer com Jesus? Agora, o grande problema é que a gente, para ter filhos que se parecem com Jesus, a gente precisa se parecer com Jesus. E eu acho que esse é o grande desafio dos pais. Viver de tal forma que os filhos olhem e digam eu vejo Jesus em você. Esse é o grande desafio. É, porque se não tiver o exemplo em casa, também não adianta falar, 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 não adianta nada, né? Exatamente, não adianta. Mas é um desafio, viu? É desafio. Todo jeito é um desafio. É um desafio. Mas é possível. Mas é o trabalho. Obrigado pelos conceitos. E o legal que você falou de José, né? Jesus, ele só é da linhagem de Davi por causa de José, não de Maria. Não de Maria. Exatamente. Fale mais. Não, é muito louco, né? Jesus, filho de Davi. Davi, né? A promessa de Deus para Davi, né? Deus, vou construir uma casa para você. Davi, gostei da ideia, mas eu também vou fazer algo para você. Não vai ter rei em Israel que não saia da tua linhagem. Aí um dia, Jesus, filho de Davi. Que presentinho, né? Alguém me reconheceu. Alguém sabe quem eu sou. Só que ele só é da linhagem de Davi. O livro que vai apresentar Jesus, assim, escrachado, Mateus, os evangelhos, começa o capítulo 1, só falando dos nomes, 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 que foi filho disso, foi filho disso, foi filho disso, foi filho disso. Matan, Matan, né? Matan, que foi pai de Jacó, outro Jacó, que foi pai de José, que casou com Maria, que gerou Jesus. Então, tipo, e aí começa a apresentar Jesus. E se fala tão pouco de José, né? Fala cinco vezes, né? É, é. Cinco vezes. E nós também falamos pouco de José, nós deveríamos falar mais de José. E falar mais de Maria também. As pessoas falam, nós caímos os dois extremos, né? Idolatrar ou não falar com medo da idolatria. Ou ignorar, né? É, mas são... Eles tiveram... Os dois tiveram um papel preponderante na vida de Jesus. José... Alguns até defendem teses de que José abandonou, né? Já ouviu essas teses a respeito? Não, não ouvi, não. Já ouvi. Porque não aparece mais. Acaba mostrando muito mais Maria dentro do ministério de Jesus ali. e a crucificação e tudo mais do que José não aparece mais. Eu já ouvi falar que ele morreu também. Porque ele era mais velho do que Maria, ele morreu cedo. Ou morreu logo, né? Ele é muito mais velho do que Maria e tal. Mas José fez um trabalho tão lindo com Jesus que um pai que ensina seu filho ao ponto de ele discutir com os doutores, com 12 anos, esse pai fez um trabalho bem feito. Qual é o pai hoje que tem um filho tão bem ensinado que discute com os doutores da universidade? Entendeu? Ele teve que ser instruído, né? Não, ele fez um trabalho com Jesus. Algumas pessoas acham que Jesus nasceu com uma programação mental. Não foi. Jesus nasceu como qualquer outra criança. Aprendeu a falar, foi instruído, foi discipulado, foi ensinado por José. Entendeu? Por José. É o bichão mesmo esse José, hein? Fez até um Jesus, rapaz. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Com essa frase... Com essa frase... Pastor, e quem está assistindo a gente e quer participar mais, se instruir mais, quer receber mais através do Ministério de vocês, Amo Família. Fora os livros, vocês têm cursos online, tem uma escola online. Temos bastante. Nós temos um curso de treinamento para a LID, chamado TALK, Treinamento Avançado para a LID de Casais. Uma vez ou duas por ano a gente abre. São milhares de pessoas inscritas lá. Nós temos o SOS Casamento Online, para quem não pode ir lá presencialmente. Nós temos um curso chamado Casal de Alta Performance. Nós temos um curso Casamento Inavalável. Nós temos um curso que dura oito semanas, com pequenos grupos. Aí na tela. Esse aqui é o casamento curado. SOS Casamento Curado. Esse aqui é o testemunho da... E aqui tem vários testemunhos, aqui embaixo, do pessoal participando comigo. No final do ano, cada casal, vários casais que passaram para lá, mandaram para mim um vídeo dando o testemunho muito legal. Entendeu? E nós temos também o PDP, que é pastor, participando o pastor. Nós fomos nessa conferência, não é, ministro? Ah, isso é verdade. Muito bom. Muito bom. O SOS Palavra foi muito bom. E temos agora essa rede de mentoria no meu espaço na família, que eu recebo 30 casais de pastores. E aí nós temos médicos, temos pastores como Carlito Paz, Hebe Huber, que vão lá também dar mentoria. O Douglas também, Javier Casademonte. Mais uns professores aí. São os caras bons que vão dar mentoria para esses casais de pastores. Quem mais? Quem são os pastores? Hebe Huber participa, Carlito Paz, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves, Dr. Paulo Salustiano, que é um especialista em medicina quântica integrativa, Dr. Jonathan e o Javier Casademonte. Uau. É. Muito bom. Eles ficam quatro dias com a gente. É bem legal. Muito bom. E para encontrar tudo isso, tem algum lugar que tem tudo? Tem. Cada um tem o seu site. Aqui é o meu site. Esse aqui é o meu site. Tem tudo lá. Se você for ver aqui, tem tudo aqui. Está vendo? Aí, olha. O Zico de Sertão. Tem os links. Nós fazemos o Encontro Nacional de Mulheres também, entendeu? Que reúne mil mulheres no hotel. Nossa. Nós temos... Aí cai para o WhatsApp. Tem o WhatsApp. Então, acho que não tem ainda, como vai ser em novembro, acho que o pessoal não atualizou ainda a parte. Então, o lugar mais fácil de encontrar é qual que é o site? Amofamilia.com.br. Amofamilia.com.br. E agora, eu tenho um trabalho... Esse trabalho que eu faço, tanto no Instagram quanto no YouTube, é muito sério. Por exemplo, eu estou fazendo 21 dias, meu casamento vai viver um milagre, onde todo dia eu dou 15 minutos de reflexão sobre relacionamento. Legal. Por exemplo, ontem eu falei sobre inteligência emocional, ontem, ontem, eu falei sobre o papel do marido como líder na casa, liderança centrada em princípios e tal, entendeu? Então, é muito legal quem me acompanha lá. Qual que é o teu Instagram? Arroba? PR Josué Gonçalves. PR Josué Gonçalves. Isso. Eu tenho uma última pergunta aqui agora. Vem. Pastor, você caminha em púlpitos de tudo quanto é tipo de teologia diferente no Brasil. Você tem essa graça. Então, desde pessoas mais reformadas a pentecostais, qual o segredo disso? Eu acho que o grande segredo é você ter uma visão de reino, não de denominação, mas uma visão de reino. O reino de Deus é maior do que as denominações. Então, eu tenho uma visão de reino e de corpo de Cristo. Eu perguntei a mesma coisa para o Jeremias Pereira. Eu falei, Jeremias, você é um cara que prega em todas as igrejas, mas você é um presbiteriano. Nós queremos trazer ele aqui. Aí ele falou, Josué, o reino de Deus é assim. Tem várias ruas. A Rua da Assembleia de Deus, a Rua da Batista, a Rua da Deus e Amor, e tem uma avenida onde todo mundo anda, e eu estou nela, entendeu? Eu estou nessa avenida aí, onde todas as denominações transitam. Isso é o reino de Deus. Então, eu acho que essa visão de reino e de corpo de Cristo faz com que a gente compreenda, como o Hernandes Dias Lopes também, é outro que também vai em todos os lugares onde ele tem liberdade de ministrar a palavra. Eu acho que é por aí. Muito bom. Muito bom. Maravilha. É isso. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado, de verdade. Eu queria muito tempo ter... Foi muito bom. ter esse tempo, essa troca de ideia. Tenho certeza que vai ser um canal muito abençoador para todo mundo que está assistindo o Hub. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, pelo Ministério de vocês, que também é uma inspiração para todos nós. Obrigado. Obrigado. Eu, Adriano. Maravilha. Ganhamos a vida agora. Antes da gente encerrar, deixa eu falar aqui da Mr. Videomaker, se você está precisando de câmeras, lentes, equipamentos para vídeo. A Mr. Videomaker preparou algo muito legal. E essa novidade? A novidade. Às vezes você quer fazer a transmissão do culto da sua igreja ou talvez um projeto de podcast, tudo que envolva vídeo, mas não tem condição de investir a grana de uma vez. A Mr. Videomaker preparou algo incrível que você vai ter. Conta com montagem, instalação, treinamento e suporte online por um valor mensal. Tem um kit com três câmeras, mesa de corte, cabeamento e treinamento a partir de R$ 1.500. Então você consegue fazer a transmissão com essa qualidade que você está vendo aqui, com câmeras excelentes, tudo do melhor, com treinamento e suporte por R$ 1.500 por mês. Então procura aqui na descrição, Mr. Videomaker e fala com o Marcão. É isso. Galera, Deus abençoe. Estamos juntos. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.